Música Beba aqui lá nas antigas eu raspava o chinelo Hoje a meia até ela canta e eu sei que ela boa Desde menor consciente, friso o papo reto Hoje encho de orgulho, é minha coroa Já vi vários se perder no mundo de ambição Por isso que quer que na cabelo voa E depois que eu conquistei meu primeiro milhão Essas putas tão querendo sua porra na boca É festa forte, nós tá com zela Avisa que é pau nessas cadela Quem patrocina, não adivinha O santa que deixou minha firma rica É festa forte, nós tá com zela Avisa que é pau nessas cadela Quem patrocina, não adivinha O santa que deixou minha firma rica O santa que deixou minha firma rica Pereira padrocina, asagina Leva aqui lá nas antigas eu raspava o chinelo Hoje a meia até ela canta e eu sei que ela boa Desde menor consciente, friso o papo reto Hoje encho de orgulho, é minha coroa Já vi vários se perder no mundo de ambição Por isso que quer que na cabelo voa E depois que eu conquistei meu primeiro milhão Essas putas tão querendo sua porra na boca É festa forte, nós tá com zela Avisa que é pau nessas cadela Quem patrocina, não adivinha O santa que deixou minha firma rica É festa forte, nós tá com zela Avisa que é pau nessas cadela Quem patrocina, não adivinha O santa que deixou minha firma rica O santa que deixou minha firma rica Pereira padrocina, asagina Esse, sem maldade Pra quem não conhece É o Anderson Sávio O bigode grosso Então pega a fita